Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor Iniciamos na noite desta quinta-feira O programa Boa noite, meu Jesus Com o Salmo 32 rezamos No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso, o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso, nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira Mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite, nós estamos mergulhados na alegria que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 4 a 6 Enviados pelo Espírito Santo Barnabé e Saulo desceram até Silêúcia E daí navegaram para Chipre Quando chegaram a Salamina Começaram a anunciar a palavra de Deus Nas sinagogas dos judeus Eles tinham João Marcos Como ajudante Atravessaram toda a ilha até Pafos Aí encontraram um mago e falso profeta Um judeu de nome Bar Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Nesses versículos dos Atos dos Apóstolos Vemos o início do anúncio da palavra de Deus Em uma viagem missionária Realizada por São Paulo e por São Barnabé Estes dois Eles anunciam a palavra de Deus com um método Eles chegam nos locais onde há sinagogas Portanto, onde há judeus E ali começam a anunciar o cumprimento De todas as promessas que foram apresentadas aos judeus Este cumprimento se dá na pessoa de Jesus Porque ele é o Messias esperado pelos judeus Assim, Paulo e Barnabé começam primeiro anunciando para estes judeus nas sinagogas Mas sabemos bem que a missão deles não se resume apenas aos judeus Mas também chega a todos os gentios E assim, Paulo e Barnabé têm a oportunidade de testemunhar a Jesus No final desta leitura que ouvimos Eles encontraram um falso profeta Que também é chamado de mago O nome dele era Bar Jesus Isto significa filho de Jesus Mas tomemos cuidado que ao dizer Bar Jesus, filho de Jesus Nós não estamos nos referindo a Jesus Cristo Este é o nome judeu que ele recebeu de outro Jesus Este falso profeta Nós veremos o desenrolar da história dele nos próximos versículos Porque São Paulo e São Barnabé Vão também levar o Evangelho a esta realidade Vamos agora ao final deste dia Fazer o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho sido instrumento de Deus Na vida daqueles que convivem comigo? Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão? E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém O Senhor Amém Amém A Azote